Sim, estive pela minha seleção, tivemos muito bons resultados, infelizmente esse último não, não tive a oportunidade de participar contra o Brasil, para eu ter jogado esse jogo, para mim tinha sido muito importante, infelizmente não pude por estar suspenso, mas agora de volta com o time, com o grupo e preparar-nos para o jogo de segunda-feira, que vai ser muito importante, onde a gente precisa urgentemente dos três pontos. Foi lindo, foi lindo ver o Eji representando a seleção brasileira, eu tivesse gostado de estar aí para trocar camisa, tínhamos combinado antes de a gente viajar para a seleção, tínhamos combinado de trocar camisa, infelizmente não pude estar, mas foi lindo ver ele, ele cumprir esse sonho que ele tinha de muito tempo, ele trabalhava para isso e acho que estava merecendo há muito tempo estar na seleção e graças a Deus ele conseguiu e agora ele tem que manter essa sequência na seleção porque ele é um jogador de uma qualidade que todo mundo sabe que é extremamente muito boa e agora ele retorna aqui e com certeza ele vai nos ajudar muito e nada, mas foi muito lindo ver ele representando a seleção brasileira. Muito bem, muito bem, é um menino que tem uma qualidade grande, ele com certeza o tempo vai ajudar muito, ele vai pegar muita experiência, é um menino que tem uma boa finalização, um menino muito rápido, como pessoa é uma ótima pessoa e nada, ele está se perfeccionando aqui, é um jogador com muita projeção.